Caçador de Pokémon não é profissão, mas já tem gente pós-graduada no assunto. Se a meta é capturar os monstrinhos, simbora que o jogador que é jogador não perde tempo. Você já tem quantos Pokémons capturados? Eu tenho 132. É um número expressivo. É um número expressivo, porém não está completo ainda, né? O vício do game é tamanho que o ginasta japonês Ushimura conseguiu obter uma marca no Rio antes mesmo de competir nas Olimpíadas. Já gastou cerca de 16 mil reais de internet jogando Pokémon. Parece coisa de maluco sair caçando bichinho animado pelas ruas. O pior é que essa mania tem invadido os quatro cantos do mundo. Desde que chegou no Brasil há poucos dias, esse aplicativo tem sido o mais baixado da atualidade. Uma verdadeira febre. Mas o que pensam as pessoas sobre esse jogo? É bom para distrair? É coisa de desocupado? Ou por trás de um bichinho inofensivo se esconde o perigo? Pode se tornar perigoso devido aos alçados que podem acontecer. Porque, de uma certa forma, a gente está na rua, eles estão na rua brincando, mas é... Negligiciando a violência. A brincadeira pode acabar em tragédia. Alguns acidentes já foram registrados desde o lançamento do game no país. No Paraná, um jovem foi atropelado e outros dois caíram no lago quando tentavam pegar Pokémons. Usuários mais distraídos correm riscos também de serem assaltados. Uma preocupação para a polícia. A maior exposição de celulares pode contribuir para que o número de furtos aumente. Quase sempre nas nossas prisões há apreensão de celulares subtraídos de vítima, de forma violenta às vezes. E, claro, que essa distração do cidadão que está, obviamente, participando e utilizando esse aplicativo pode fragilizar, de certo modo, esses padrões mínimos de segurança. A invasão da privacidade dos usuários também pode ser um problema. Ao baixar o jogo, o usuário libera informações pessoais, microfone, câmera e localização exata de onde mora. É seguro? De certo modo, o próprio usuário, digamos assim, concorda com essa violação de privacidade. Daí, por que não há violação em si quanto a essas questões de aspectos legais? De certo modo, o usuário, digamos assim, concorda com essa violação de privacidade.